É, passamos por muitas dificuldades nessa vida. Muitas vezes largamos tudo para estudar e perseguir nosso sonho de ser um barbeiro profissional. Todos os dias, levantamos e vestimos nossa armadura para ir à luta, conquistando cada cliente através de muito esforço e dedicação. Claro que não foi nada fácil. Enfrentamos muitos obstáculos pelo caminho, mas em março desse ano, mudou todo o jogo. Coronavírus, isolamento. Não podíamos mais abrir nossas ideias e as contas não paravam em chegar. Preocupação, crise, contas, cobranças, mas nos miramos como pudemos e continuamos lutando para ativar o nosso caminho com determinação, foco e disciplina. E hoje não é diferente. Podemos encarar cada dia como um recomeço.